Oiê! Oiê! E aí, amiga, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Você está bem? Tô bem, maravilhoso, né? 33 anos, lindo, gato e belo, jovem. Então, na realidade, você não tá ficando jovem, né, meu irmão? Na realidade, você tá ficando velhinho. Então, por isso, pensando na sua velhice, pensando que a gente tem que descansar bem o nosso corpinho, que a gente precisa durar muito tempo, porque agora você é pai. Chegando seu aniversário, tô olhando o presente. Tô mandando me entregar um presente pra você. Então, receba primeiro e depois você me conta o que você achou. Bom, amiga, então, tô curioso pra saber qual o seu presente. Ó, tão tocando aqui, hein? Será que é ele? Calma aí. Beijo, daqui a pouco eu te li. Ah, não. Não. Aí, filha, chegou, pô. Esse eu posso dar um abraço, né? Esse eu posso dar um abraço, pô. Aí, entra, entra. Fica à vontade. Minha filha tá doida pra te conhecer. Ainda tô seu mascotinho, que coisa linda. Aí, Roberta, você aí, você sabe agradar um amigo de infância. Linda, gostosa. Agora eu vou mostrar pro meu filho, que com certeza ele vai ficar de presente pra ela, né? Ainda vim de Papai Noel? Aí, filha, seu Papai Noel chegou, hein? Ah, não. Assim vocês mexem muito com o meu coração. Eu acho que eu nem cabe em cima dessa cama toda. Soninho, eu posso? Dá um. E, rapaz, coisa boa, né? Pode ter uma musiquinha aí, meu pai. Aí, embaixo, em cima. Tá sentindo aí, irmão? É, tá maneiro. Muito legal, pai. Coisa linda. Veja que treze, veja que treze, veja que treze, veja que treze, veja que treze. Sono Quality, muito obrigado. Roberta Rodrigues, a toda a equipe. Soninho, tamo junto daqui pra frente? Bom, família, estou aqui agora, em cima da minha nova cama, muito bem acompanhado, claro. Quero agradecer a toda a equipe pelo carinho. Bom, assim, eu tenho pouco tempo de descanso na vida por conta do trabalho, mas quando a gente pode descansar, a gente quer descansar bem e feliz. E pode ter certeza absoluta que daqui em diante, meus sonos terão muito mais qualidade. Um beijo, Sono Quality, um beijo a toda a equipe e muito obrigado. Soninho, tamo junto e Feliz Natal pra todo mundo, claro. Soninho, tamo junto e Feliz Natal pra todo mundo, claro.